Fala galera, vagabos aqui manos com mais um vídeo de Fortnite E rapaziada, acabou de iniciar então um evento de Fortnite com o Fall Guys Tipo assim, até o momento nada foi oficialmente anunciado pela Epic Mas o evento começou já faz algumas horas, tá? Bom, pra você fazer os desafios do evento Que concedem essas 5 recompensas gratuitas Ou uma mochila, picareta, também tem ali spray Um emoticon e uma skin, mano, sim, tem uma skin de graça É só você jogar o Fall Guys, tá? Bom, pra quem não sabe, o jogo tá de graça na loja da Epic Games É só você entrar na loja da Epic, né, colocar lá Fall Guys e baixar Que é completamente de graça E olhem só, na aba de desafios ali do Fall Guys Você vai encontrar ali o desafio chamado Batalha da Coroa Que como dá pra ver, tem 5 missões no total, né Que você consegue ali moedinhas no Fall Guys Mas você também consegue as recompensas que eu mostrei antes aí no Fortnite Vocês podem ver, né, que no total, pra você pegar todas as 5 recompensas Você tem que jogar 100 rounds em qualquer show Pra quem não sabe, o que é show é partida, basicamente, tá? Como se fosse um mapa ali, um round, né? Então o que acontece? Quando você entra numa partida Se você, né, ficar vivo até o final, por exemplo Você vai jogar ali em média 6, 7, eu não sei quanto que é Mas você joga bastante rounds, tá ligado? Então, quanto mais você ficar vivo, mais fácil fica de completar as missões, né? Fora que os primeiros rounds geralmente são mais demorados Porque tem mais jogadores, tá ligado? Então essa é a minha dica Pra você fazer as missões o mais rápido possível Se você só quer pegar as recompensas no Fortnite Tenta ficar vivo o máximo que você consegue Tipo, não joga só o primeiro round e depois sai, tá ligado? Inclusive, essa é uma coisa que eu testei Você tem que ficar até o final do round Se você perder, você pode sair depois que não tem problema Vai contabilizar Você não precisa ficar lá expectando até o final de toda a partida, beleza? Você perdeu, pode sair, tranquilo Mas a minha dica é você tentar ficar vivo no máximo que você consegue Porque cada round vai ficando mais rápido Porque os jogadores vão diminuindo Assim fica mais fácil de você completar a missão Bom, eu completei 10 rounds, como dá pra ver, só pra fazer o teste E eu não recebi ainda a minha recompensa no Fortnite Mas os leakers comentaram que as recompensas vão ser concedidas em breve, né? Porque aparentemente, tipo, a Epic não anunciou, né? Não, tipo, começou o evento, vou dizer assim, pra Epic Mas já começou no Fall Guys Você já pode começar a fazer as missões, beleza? Então tá aí, né? É só você jogar 100 rounds em qualquer show que você consegue Todas 5 recompensas, né? Acredito que a última vai ser skin Que é tipo panqueco, só que de uma forma um pouco diferente Não sei porque o panqueco, né? Se alguém joga Fall Guys e entende porque é uma skin do panqueco Manos, comenta aí Eu não entendi se tem uma relação ou não Mas enfim, tá aí, então, mano Já começou o evento É muito simples de você pegar Lembrando que você pode jogar, né? Com seus amigos Pode jogar em dupla Então fica mais divertido de você fazer Junto aí com um amigo seu, tá? Então é isso, mano Valeu, falou E eu fui!